Eu acho que se há uma coisa geral, praticamente em todas as palestras que foram ouvidas, é que o mundo está em mudança, e se calhar não está em mudança para o banho. Portanto, se nós tivéssemos feito um congresso de ecologia há 30 anos, seguramente as pessoas estão a falar sobre o conceito de início ecológico, a competição, mas se calhar não está muito a pensar em como é que isto está a mudar, e que os que temos uns quantos anos mais estamos a ver que isto muda, muda muito rapidamente. Nos vimos desde alterações na fenologia das aves, vimos alterações na capacidade na habitat suitability dos piñeiros, nos vimos declínios de algumas especies de árboles, como amieiro, nos vimos efeitos do uso de pesticidas com as culturas, nos vimos efeitos dos fogos e efeitos sobre algumas especies que tiram partido desses fogos, como são as acacias, e nos vimos efeitos que estão a ter os patogênios sobre as florestas por causa de muitas alterações. Nos vimos que diferentes alterações climáticas podem ser, temos metodologias para detectar, a questão é que mudamos as metodologias, mas a questão é que temos uma biodiversidade em mudança, e os estudos ecológicos estão claramente direcionados a melhorar essa capacidade de detectar essa mudança, a capacidade de prever qual é o sentido dessa mudança, se antecipar. Nós estamos tentando detectar quais são os perdedores dessa mudança, o amieiro, ou quais são os guanadores, que pode ser a cigonha, ou pode ser as acacias, ou algumas especies invasoras, portanto, nós temos que ser capazes de monitorizar, que ser capazes de acompanhar a variação no espaço e no tempo dessas espécies todas. E também acrescentaria que os estudos ecológicos estão a derivar também para não só constatar o que se passa, mas tentar passar essa informação para o público em geral, incluindo os políticos. É interessante, eu achei muito interessante o estudo sobre as espécies de aves que comem, as espécies de vertebrados que comem carronha, e sobre qual é a percepção das populações locais, e principalmente uma missão dos ecólogos também é tentar detectar se aquelas mudanças que se fazem na política, nas leis, têm resultados, e se os resultados são positivos ou não, porque nós não somos capazes de fazer isso, ou acho que servimos um pouco. Obviamente, nós não vamos tomar as decisões, mas não temos que ser suficiente para detectar quais são os problemas, mas também temos que detectar se as soluções funcionam ou não funcionam. O que mais tinha por aqui? Eu não tenho um PowerPoint, lamento, eu sou da beira escola, portanto, tenho aqui uma folhinha com vários pontos anotados. Eu diria que também outra coisa bastante importante que saiu naturalmente entre os palestrantes é que eu não estava à espera, mas que me atinge a mim pessoalmente um bocadinho, é dizer que a ecologia não tem fronteiras. Isso quer dizer que há vários estudos que foram apresentados que são transfronterizos, vários investigadores que também eram transfronterizos, e este moderador também é transfronterizo e eu acho que é muito agradável ver isso, é muito agradável ver isso num momento que parece que não conseguimos nem transpor as fronteiras dos conselhos, mas eu acho que é para aí, se nós temos problemas globais, temos que ser capazes de fazer estudos globais, obviamente depois ter a aplicar soluções localmente. E aí E aí Obrigado.